Música Quem me dera ficar, meu amor, de uma vez Mas escuta o que dizem as ondas do mar Se eu me deixo amarrar, meu Deus, na amada de um pouco No outro ponto, outra amada é capaz de outro amor amarrar Minha vida querida, não há nenhuma de rosas Já não vou voltar Quem me dera amarrar, meu amor, quase um mês Mas escuta o que dizem as pedras do cais Se eu deixasse juntar de uma vez meus amores num porto Transbordava a Bahia com todas as forças naval Minha vida querida, não é nenhuma de rosas Volta não Segue em paz Minha vida querida, não é nenhuma de rosas Já não, já não Segue em paz Música 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 Música